Hoje a gente vai fazer vinho em casa do zero. E se você não tá ligado, dá pra fazer com jabuticaba. A primeira coisa é pegar só jabuticaba. Pelo menos uns 5 quilos. E a primeira coisa é o esmagamento. E eu vou com a mão mesmo, que é melhor do que com o pé. Depois de um tempo você pega a técnica. Até ficar mais ou menos desse jeito aqui. Pega uma garrafa de vidro, um recipiente de inox bem limpo. E aqui dentro coloca um pouquinho de álcool 70% pra esterilizar. Beleza, fazer isso dessa maneira não foi uma ideia genial. Agora você pega um balão e prende ele no topo da garrafa. Se ele encher, quer dizer que a fermentação tá dando certo. Mas você pode usar um pedaço desses paninhos preso com o elástico. Que o resultado também vai dar certo. 5 dias e 3 trocas de balão depois as belezinhas ficaram desse jeito aqui. E eu falei 3 trocas de balão sim, porque no primeiro dia elas ficaram desse jeito. E no terceiro também. E eles não terem enchido mais é a garantia que parou de fermentar. Então tá na hora. É hora de tirar isso daqui e passar pra prensagem. Agora você pega uma peneira de tamanho médio. Sim, essa daqui é um tamanho médio. Você que tá acostumado a tamanhos muito pequenos. Um paninho? Espero que isso dê certo. Ok, a anotação pra próxima é usar uma garrafa com boca mais larga. Agora é só passar pela prensagem. E a ideia é tirar todo esse suquinho daqui de dentro. E aquele já tá super alcoólico. Agora é limpar as garrafas e voltar eles aqui pra dentro. Agora é só voltar o líquido pra garrafa. Por favor, limpe ela antes. Olha essa cor que linda. Agora a gente fecha e deixa isso daqui por 14 dias. Num lugar escuro e quietinho. Em 14 dias eles ficaram desse jeito aqui. Olha essa belezinha decantada aqui no fundo. Pega uma jarra menor e pouco importa se isso daqui ficar de lado mesmo é assim. E acho que tá meio óbvio que agora é o processo de filtragem, né? E depois que filtrar uma garrafa inteira é só fechar. Eu não tenho rolho aqui então vai ser normal mesmo. Nessa segunda garrafa eu vou botar madeira. E antes que você fale, ai que nojo, pra que que tá botando madeira no vinho? Sabe aqui esses vídeos de 30 conto que você toma que tem gosto de pau? É tudo feito assim. E daqui a 30 dias isso daqui vai ter gosto de suco de pau. E uns 60 dias depois, como vocês podem ver, eu já tomei um pouquinho desse. Esse tempo todo serve pro vinho assentar, pra ele misturar, pra ele ficar bonitinho. Vocês perceberam como ele caiu grosso? Tem cor de vinho normal, talvez um pouquinho mais marrom. O cheiro é cheiro de abuticaba bem forte. E o resultado é bem ácido, parece até um vinho branco. E sim, dá pra pegar que tem bastante álcool aqui dentro. Agora pro suco de pau. Esse daqui é a versão que tem madeira. Bem grossa também. A cor não muda muito, mas o cheiro é bem mais delicado. E de gosto esse é bem melhor. Quando fizer, coloca madeira dentro que fica bem mais gostoso.